Quando o pH está 7, está 0 milivolts. Quando o pH está 14, aqui tinha que ser menos, desculpa. Menos 400 milivolts, aqui é menos. Menos 400 milivolts. Para eu sarar, eu tenho que estar na parte negativa do processo. Ou seja, para eu sarar, eu tenho que estar na parte alcalina do processo. Alcalinidade causa cura. Acidez causa doença. Bem-vindo, damas e cavalheiros. Ajude o nosso canal a crescer. Colocando seu like. Compartilhando esse vídeo com o maior número de pessoas. Inscrevendo-se no canal e acionando o sininho. O canal agradece bastante. Se eu quiser saber da Cíntia como um todo. Ela não vai fazer esse triptease, não. Se eu quiser saber da Cíntia como um todo. Eu ia pedir ela para tirar a roupa. Eu ia nas costas dela. Eu ia fazer quatro medidas. Paralela à coluna dela. Eu ia fazer uma média. E essa média tem que estar acima de menos 20. Se ela tiver 15, por exemplo. Ela tem como um todo uma voltagem baixa. Eu não estou dizendo que ela está doente hoje. Eu estou dizendo que ela tem... Será que se isso acontecesse? Ela tem uma predisposição à doença. Ela viajando para algum lugar com a amiga dela que está com menos 25 e ela com menos 20 ou menos 15. Ela pode voltar doente dessa viagem e a amiga dela não tem nada. Ela tem uma reserva metabólica menor do que a amiga. No caso. Então você faz a média e vê, por exemplo, todos os pacientes com câncer. O doutor Jerry Tarrant acho que não encontrou até hoje nenhum que não tivesse voltagem baixa. Então, quando ele faz a medida da média da voltagem corporal, que é feita nessa técnica aí, todos eles apresentam deficiência de voltagem. E quando ele aplica a voltagem, os pacientes melhoram. Entendeu? Então aqui está um exemplo, por exemplo. Você leva uma martelada no dedo. O dedo incha, fica vermelho, pulsa. Você mede lá, a voltagem está a menos 50 milivolts. Isso aqui volta a cura. Agora, aqui está a menos 50, aqui está a menos 25. Aí ele saara, daqui duas semanas ele não tem nada, voltou a 25. Agora, se eu der uma martelada no dedo, e eu não tiver matéria-prima suficiente para levar esse dedo a menos 50, para ele curar, o que acontece? Agora a cura não vai ocorrer. Eu vou ter agora um problema crônico, eu vou ficar o resto da vida com a dor no dedo, porque o dedo não formou as células novas que precisava, ele fica no meio caminho. Então agora eu tenho um dedo doente, que vai no médico e vai dizer, que meu dedo machucou, nunca mais sarou, doutor. Está sempre doendo. Parece que diz que tem uma memória aqui que ficou. O que ficou foi, não atingiu a voltagem necessária para curar. O que interessa é resultado, se você viu o resultado desse trabalho, é lindo. Então ele provou que dependendo da voltagem, aqui ó, quem tem uma voltagem de mais 30, tem câncer. Se você tiver uma voltagem de menos 5, já começa fungos. Os diferentes tipos, aqui tem cândida, a candidíase aparece aqui. Dependendo do tipo de voltagem que você tem, é o tipo de doença que vai manifestar a crônica no seu corpo. Então até chegar ao ponto onde você desencadeia câncer. Está vendo aqui? Certo? Então vamos fazer uma analogia aqui. Eu tenho o pH de zero, eu tenho o pH de 7, que é neutro, o zero é ácido, e eu tenho o pH de 14, que é alcalino. Se eu for olhar, quando o pH está zero, a voltagem está mais 400 milivolts. Quando o pH está 7, está zero milivolts. Quando o pH está 14, aqui tinha que ser menos, desculpe. Menos 400 milivolts. Aqui é menos. Menos 400 milivolts. Para eu sarar, eu tenho que estar na parte negativa do processo. Ou seja, para eu sarar, eu tenho que estar na parte alcalina do processo. Alcalinidade causa cura. A acidez causa doença. O pH de 7,35 é menos 1.020 volts. O pH de 7,44 é menos 25. O sangue fica entre 7,35 e 7,45. Ou seja, ele fica entre menos 20 e menos 25, que é normal. É o da saúde, isso aqui, o que você mantém saudável. Na hora que você tem uma doença qualquer, que você precisa de formar novas células, você tem que ir para menos 50, o pH tem que subir para 7,88. Se você não tiver capacidade de subir esse pH, você não cura. Não existe cura se você não atingir os 50 milivolts. E, quando você chega no câncer, olha só por que câncer e acidez vêm juntos. Porque, para você chegar no câncer, você precisa de mais 30 milivolts, e esse mais 30 milivolts é alcançado quando o pH atinge 6,48. Todo mundo acompanhando? Muito bem. Então, está aqui a história. Mais uma vez. Levou a martelado, o dedo encheu, você mede, está em menos 50. Está em menos 50. Você, aí começa um processo, volta para menos 25. Se não atingiu menos 50, cronifica. Então, vem os problemas crônicos, advindos de um problema patológico agudo, que vão curar ou não, dependendo da voltagem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho